Moradores dos povoados Vila Esperança e Soledade no 3º Distrito de Caxias foram reunidos para tomarem uma decisão muito importante para a comunidade. A formalização da união entre as associações das duas comunidades. Em Assembleia Geral, todos decidiram criar o Grupo de Associados e Voluntários para a União da Vila Esperança e Soledade. Antes da escolha da nova diretoria da associação, foi feita a aprovação do estatuto e, em seguida, a eleição da diretoria executiva e conselho fiscal. Cada morador ficou sabendo, por exemplo, que a cada quatro anos uma nova eleição vai acontecer para a escolha de uma nova diretoria. Tem que ser todo mundo unido, ficar tudo uma coisa só. E isso que a gente quer, muita união e paz, que a gente precisa juntos se unir e temos força para a gente superar e vencer. Os moradores escolheram como representantes da comunidade uma diretoria composta por integrantes das duas comunidades com seus suplentes. Francisco Saulo, da Vila Esperança, foi escolhido presidente da associação e Claudiane Silva, vice-presidente. O objetivo em contemplar as duas comunidades é para que todos os moradores sintam-se representados. A importância nossa é unir as duas comunidades para trazer benefícios para todos. Não ter divisão, porque aqui nós moramos no mesmo território. Através dessa união, nós conseguimos fortalecer essas duas comunidades para que nós podamos adquirir mais políticas públicas. As coisas importantes que essas duas comunidades possam ter, possam ser fortalecidas. O grupo se formou para fomentar essa questão da união, porque com a união eles vão conseguir a implementação de políticas públicas e até uma, digamos assim, uma proximidade mais com o poder público, com os representantes do poder público, para facilitar e melhorar o coletivo. Obrigado. Obrigado.